Bom dia Hilário, bom dia a todos os telespectadores do RNA Notícias. Olha, na manhã de ontem, policiais da Polícia Civil aqui da cidade de Confresa prenderam um senhor de 69 anos pelo crime de uso de documentos falsos. Esse senhor é encarregado de uma fazenda localizada aqui no município de Confresa. Em data anterior, mais especificamente em dezembro do ano passado, esse senhor já tinha sido preso pela acusação de ter aí ameaçado um colega de trabalho durante o café da manhã. A gente fez um resumo dessa história para você entender. Em dezembro de 2018, um funcionário da fazenda Primavera, localizada no município de Confresa, compareceu até a delegacia de Polícia Civil denunciando uma ameaça que sofreu durante um café da manhã. Segundo ele, o encarregado da fazenda utilizou de dois revólveres de calibre .38 para intimidá-lo. Uma equipe da polícia se dirigiu até o local. Após notar a chegada dos policiais, o suspeito fugiu por uma estrada de terra, onde sua motocicleta teria atingido 120 km por hora. Em determinado momento, ele veio a cair da moto e continuou a fuga correndo em meio à plantação de soja. Na ocasião, o autor da ameaça foi identificado como Pedro Antônio de Oliveira Rodrigues, mas esse não é seu nome verdadeiro. Anteriormente, a gente, naquela casa anterior, só relembrando, a gente teve solicitação que ele ameaçava funcionários da fazenda com uso de arma. A equipe foi até o local, ele se evadiu com motocicleta, houve o acompanhamento. Inclusive, tanto a equipe quanto ele correndo risco, ele tentou sacar a arma, ele foi preso com dois revólveres naquela ocasião. Então, após a prisão em flagrante dele, a gente vem recebendo informações de que supostamente ele tenha cometido um crime de homicídio no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, mas nada concreto e que estaria usando documento falso. Então, a gente fez uma triagem mais aprofundada no decorrer desse período e, na data de ontem, essa fazenda está sofrendo um processo judicial, uma intervenção judicial e foi sequestrado alguns bens deles. Então, a gente recebeu determinação judicial para acompanhar oficiais de justiça até o local e, novamente, chegando nesse local, esse indivíduo evadiu-se numa mata, houve novamente o acompanhamento dele e a gente conseguiu fazer a detenção dele lá no local. Com a condução dele para o escritório lá, ele apresentou dados conflitantes para o oficial de justiça consignar no ato lá, né? E aí informou que teria os documentos pessoais dele no seu dormitório, momento em que ele buscou esses documentos e apresentou para o oficial de justiça. Então, com as informações que a gente tinha, foi dado voz de prisão para ele, ele não informa os dados corretos, ele foi autuado ontem em flagrante por uso de documento falso, já que com as pesquisas mais aprofundadas, a gente conseguiu uma certidão informando que aquela certidão de nascimento usado no RG é falso e os dados daquela, no banco de dados mais específico aqui dentro do estado, de RG, aqueles dados do RG dele pertencem a uma mulher. Então, na data de hoje, a gente fez a triagem junto com o apoio da Politec e o DHPP do Paraná, a superintendência, lá está dando apoio. A gente fez a triagem dele, a coleta agora, que não tinha sido feita, do material datiloscópico dele. E a gente vai pedir o confronto na base de identificação civil do estado do Paraná e, se for necessário, em outros estados, para a gente identificar quem realmente é essa pessoa. Por estar usando documentos falsos desse jeito e supostamente for agido há anos, a informação que tem é que, supostamente, ele tenha praticado um crime de homicídio nesse estado, supostamente na cidade de Cascavel. Então, agora, no decorrer dessa semana, eu representei pela prisão preventiva dele e para a gente fazer essa triagem e identificação desse indivíduo que estava trabalhando nessa fazenda.